O Ministério da Educação liberou mais 31 milhões de reais a 26 hospitais universitários, de acordo com a portaria publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Os recursos federais devem contribuir para que as unidades desempenhem as funções de ensino, pesquisa e extensão, além de melhorar a prestação, a assistência à saúde dos usuários do SUS. O Sistema Único de Saúde. O dinheiro pode ser empregado também para a compra de medicamentos, equipamentos hospitalares, mobiliário e material permanente. O repasso dos recursos vai ser feito em parcela única e o uso deles vai ser fiscalizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A estatal, criada em 2011, tem a função de gerir as unidades. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto